E os meninos? Gravão, Dudu... Estão lá, estão comprometidos com gravação de trabalho novo nosso estão lá em estúdio hoje amanhã também a gente se encontra com eles pra gravar também Vocês lançam coisa nova? Sim, já temos um repertório fechado já, pra novo álbum Ai que legal inteirinho, inteirinho maravilha já iniciamos as gravações mas a gente ainda está provavelmente deve ser lançado em janeiro de 2020 maravilha vamos esperar ansiosamente, né galera? tá pertinho três meses vamos contar os dias e que seja um tempo assim muito fecundo pra vocês também, né? Porque o tempo de gravação é muito fecundo pra nós, né? é verdade porque a gente vive no estúdio ali, as experiências que a gente faz é... por isso que eu falo que a música faz a diferença na vida deles porque tudo aquilo que nós experimentamos antes, durante e depois reflete na vida deles não é verdade? então assim é... que seja um tempo profundamente fecundo pra vocês pra que possa gerar ainda mais frutos pra todas as pessoas que Deus ainda confiar pra vocês a música fala primeiro pra gente fala? é... verdade então às vezes a gente escuta a música e ela toca o coração da gente primeiro então fala... essa tá no caminho e as composições agora? tem sido do Bruninho? todas? não... é... a maioria... todo mundo trabalhando todo mundo? a gente... caramba... o Bruno... primeiro que ele chega... aceleradíssimo você tinha que botar ele pra trabalhar mais, não? eu tô trabalhando pra caramba ele tá aceleradíssimo chega e ele fica de madrugada eu comprei uma música eu comprei uma música eu comprei... ó Bruno, deixa eu dormir, velho amanhã você me fala então... é... tá... é... mas a gente tem feito bastante coisa eu acho que tá um repertório que vai representar muito esse momento da banda então é um reflexo muito do que a gente tá vivendo sempre é, né? na verdade mas eu acho que as pessoas vão se dar conta disso quando ouvirem as canções o quanto elas estão falando sobre esse momento que a gente tá atravessando e vivendo de... renovação de restauração de recomeço de... de... repensar tudo né? eu acho que Deus dá oportunidades pra gente repensar a vida da gente sim, sim cara, eu acho que foi você que disse não tenho certeza mas você confirma quando a gente não para Deus para a gente sim foi você? pois é então, às vezes, Deus para a gente opa, deixa eu... é... é... reconcertar sim, sim reorganizar minha casa então... em casa em casa então a gente é... tá sendo muito esse tempo tá sendo pra isso é, muito... e vocês e vocês sempre nos surpreendem isso já é característica de Rosa de Sarol então... e aí...